Tome cuidado com o que pode habitar ao seu redor e sob seus pés, pois se diz que em alguns lugares do mundo alguns seres curiosos habitam. Eles são conhecidos como gnomos. Os gnomos são seres humanoides muito pequenos que costumam viver em lugares escuros, principalmente no subterrâneo, nas profundezas das florestas e às vezes também em jardins. Se diz que esses seres conseguem se mover através do subsolo da terra com a mesma facilidade que os seres humanos possuem para andar sobre ela. Não à toa, a palavra gnomos pode ser traduzida por habitantes da terra. As histórias mais antigas sobre essas criaturinhas dizem que são habitantes do solo e que eram inclusive muito menos humanoides do que os gnomos são considerados hoje em dia. Eram muito semelhantes a goblins e a fadas desfiguradas, tendo um comportamento típico de animais ao invés de seres humanos. Enquanto isso, as versões mais modernas os representam de uma forma totalmente diferente. São geralmente humanos velhos em miniatura com chapéus pontudos e vestindo roupas coloridas como verde, azul ou vermelho, vivendo em florestas ou jardins. Além disso, possuem personalidade e inteligência humanas. Independente da versão das histórias, se diz que são fortes e muito rápidos, possuindo habilidades sobrenaturais na arte de manipular metais pesados. Inclusive, sendo os melhores joalheiros que existem, pois são muito habilidosos quando se trata de joias e pedras preciosas. Poderiam viver por até 400 anos. Se diz que eles são sete vezes mais fortes do que um ser humano comum e possuem visão melhor do que a de um falcão. Além disso, possuem um ponto fraco importante. São vulneráveis aos raios de sol e se diz que se forem atingidos por esses, se transformarão em pedra. Variações das histórias ainda dizem que seriam gentis, engenhosos e sábios. Sendo sempre guardiões da natureza e dos animais. Como são amigos dos animais, esses nunca hesitarão em prestar assistência caso isso seja necessário. Além disso, se diz às vezes que seus principais inimigos são os trolls. Seres grandes, fortes e maldosos. Mas com exceção desses, esses são pacíficos com todos os outros seres. Então preste atenção ao que vive ao seu redor. Dessa vez, ao que tudo indica, não há o que temer em relação aos gnomos. São seres pacíficos e parecem não oferecer ameaça a seres humanos. Mas tome cuidado para não irritá-los, pois como são guardiões da natureza, caso você perturbe a natureza e entre em confronto com eles, você pode acabar se dando mal. Tchau. 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 Tchau.